Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de projeto e análise de algoritmos. A gente continua estudando o tópico de programação dinâmica. E em particular, a gente vai observar a partir da aula de hoje, uma série de algoritmos para grafos que envolvem a construção de caminhos mais curtos. Sejam esses caminhos entre um certo par de vértices, entre um vértice e todos os outros vértices do grafo, ou entre quaisquer pares de vértices. Bom, existem todas essas formas de se conceber problemas de caminhos mínimos em grafos. E claro, também vai haver uma certa variação pela natureza das ligações entre os vértices. A gente vai ter algoritmos em grafos direcionados, quando a ligação entre dois vértices é em um sentido apenas. E a gente vai ter algoritmos para grafos não direcionados, quando a ligação entre dois vértices pode ser percorrida em qualquer dos sentidos. Tá bom? Pois bem, a gente começa abordando o problema de encontrar caminhos mais curtos em DAGs. E DAGs são grafos acíclicos direcionados. Isso quer dizer que as ligações entre os vértices de um DAG têm um certo sentido, ou seja, você precisa percorrer a ligação no sentido por ela indicado, e você não pode fazê-lo de maneira contrária. E essas ligações não permitem que você saia de um certo vértice e por meio delas retorne a esse vértice do qual você partiu. Então, a gente tem essas características e lá no começo da disciplina, a gente argumentou que, quando a gente tem um grafo acíclico direcionado, esse grafo necessariamente possui uma fonte ou um sumidouro. E a partir dessa observação, e pelo fato de que a remoção de um vértice transforma um DAG em um DAG um pouquinho menor, esse DAG um pouquinho menor também possui uma fonte ou um sumidouro, naturalmente, e daí você pode remover fontes iterativamente, ou remover sumidouros iterativamente, e isso resulta num processo de natureza indutiva que te permite criar a ordenação topológica de um DAG. Ou seja, em um DAG, em um grafo acíclico direcionado, você consegue ordenar os vértices, você consegue uma sequência para o conjunto de vértices desse DAG, de tal forma que todo o arco, toda a ligação direcionada entre os vértices sempre está indo na direção da sequência, ou seja, sempre está indo da esquerda para a direita, tá bom? Você consegue uma ordenação dos vértices, de tal forma que não existem arcos indo na contramão dessa ordenação, tá bem? Pois bem, o problema que a gente vai estudar para os DAGs é o problema de encontrar os caminhos mais curtos a partir de um certo vértice até todos os demais vértices, ou seja, é um problema da forma de 1 para todos. A gente vai considerar os caminhos mais curtos de um certo vértice para todos os outros vértices do grafo. Se a gente quisesse, por exemplo, considerar os caminhos mais curtos a partir de S para todos os demais vértices do DAG, a gente poderia tirar proveito da ordenação topológica e observar o seguinte. O vértice B, por exemplo, ele não é atingível a partir dos vértices que vêm depois de B na ordenação topológica. Pelo contrário, o vértice B só pode ser atingido a partir de vértices que vêm antes de B na ordenação topológica. Ou seja, você não pode esperar sair do vértice S, passar por algum vértice sucessor de B na ordenação topológica e, em seguida, visitar o vértice B. Isso quer dizer o seguinte. Todos os caminhos de S até B envolvem apenas os vértices do começo da ordenação topológica até B. não envolvem os vértices D e E. Então, a gente começa a observar uma estrutura de subproblema. Se eu quero descobrir o caminho mais curto de S para qualquer um dos outros vértices, é natural que eu tente fazer isso dividindo esse problema em subproblemas. E se eu quero o caminho de S até todos os outros, é intuitivo que eu pense primeiro em dividir esse problema nos subproblemas de S até cada um dos outros. Daí vem uma questão de ordem. Em que ordem a gente deve resolver esses subproblemas? Ora, determinar o caminho de S ou o caminho mais curto de S até o vértice E parece ser mais trabalhoso do que determinar o caminho de S até o vértice C. Por um argumento puramente combinatório de S até o vértice E existem existem diversos vértices a serem considerados como vértices intermediários para o caminho mais curto de S até o vértice E. Por outro lado, de S até o vértice C a gente vai observar aquele argumento da ordenação topológica. a gente não pode atingir o vértice C a partir de vértices que vêm depois de C na ordenação topológica. Então, os vértices intermediários num caminho de S até C são justamente os vértices que vêm antes de C e depois de S na ordenação topológica. topológica nenhum vértice. Então, a gente observa que a ordenação topológica dá uma informação muito interessante para a gente. Ela dá uma informação que nos permite observar que o subproblema do caminho mais curto de S até C é muito mais fácil e de fato é trivial quando comparado com o subproblema do caminho mais curto de S até o vértice E. Ora, faz parte do nosso problema resolver todos esses subproblemas, mas a ordem em que a gente os resolve pode ser determinante para a nossa complexidade. e pelo que a gente tem observado em programação dinâmica é sempre razoável começar a resolução pelos subproblemas menores. Afinal, a gente pode vir a determinar os subproblemas maiores em função destes subproblemas menores. Se eles já estiverem resolvidos, a gente aproveita as respostas deles. No entanto, se a gente escolher uma ordem que não priorize a resolução dos subproblemas menores, é possível que dois subproblemas maiores demandem a resolução de um mesmo subproblema menor que ainda não teria sido resolvido e caso não haja memorização essa ordem vai fazer com que esse subproblema menor seja resolvido mais do que o necessário e isso vai ter impacto na complexidade então novamente a gente vai tentar resolver os subproblemas daqueles de menor tamanho até chegarmos naqueles de maior tamanho então é natural que a gente pense primeiro em resolver o problema do caminho mais curto de S até C bom só existe um caminho de S até C e esse vai ter comprimento 2 tudo bem de S até o vértice A a gente possui dois caminhos a considerar um caminho que vem direto do S até o vértice A observa que o vértice A é atingível a partir do S diretamente e também existe um caminho a partir de C já que o vértice A também é atingível a partir de C nesse cenário em que a gente tem dois caminhos a considerar o caminho de S até A que utiliza como um caminho menor dentro de si o caminho de S até C e o caminho de S até A que utiliza uma ligação direta de S para A a gente vai observar que esse caminho de S até A que passa pelo vértice C ele vai ter justamente o cumprimento do caminho mais curto de S até C mais o cumprimento do arco de C até A portanto a gente vai ter um custo de 2 mais 4 a gente vai ter um custo de 6 nesse caminho e existe o caminho mais curto de S até A que é a ligação direta de S para A que vai ter um custo 1 então entre esse caminho de custo 6 e esse caminho de custo 1 é preferível o caminho de custo 1 então a gente já resolveu dois subproblemas a gente sabe que o menor caminho de S a C tem custo 2 e o menor caminho de S até A tem custo 1 qual o menor caminho de S até B quais são os vértices que a gente deve considerar como antecessores de B nesse caminho mais curto de S até A ora são justamente todos os vértices a partir dos quais é possível atingir B nesse caso a gente não tem muita escolha o único vértice a partir do qual é possível atingir B é o vértice A e a gente já sabe qual é o menor caminho de S até A é um caminho que tem custo 1 então o menor caminho de S até B vai ser dado pelo menor caminho de S até A acrescido do custo do arco que liga A a B então a gente sabe que o menor caminho de S até B tem custo 7 1 mais 6 o menor caminho de S até D pode ser dado por dois outros caminhos mais curtos o caminho de S até B e o caminho de S até C afinal a gente pode atingir o vértice D a partir dos vértices B e C e como a gente está seguindo a ordenação topológica esses dois subproblemas já foram resolvidos então o custo do menor caminho de S até D pode passar pelo menor caminho de S até B ou pelo menor caminho de S até C é uma questão de verificar qual dessas subcaminhos vai resultar no caminho mais curto de S até D se a gente utiliza o vértice C como antecessor de D a gente vai ter um custo de 2 mais 3 5 para chegar em D se a gente utiliza o vértice B como antecessor a gente sabe que de S até B a gente tem um custo 7 mais 1 a gente teria um custo 8 então entre um custo 5 de S passando por C até D e entre um custo 8 de S passando por B até D a gente prefere o caminho que vai dar para a gente custo 5 então a gente sabe que de S até D o menor caminho vai ter custo 5 observa que agora aquele problema aquele subproblema que era o mais complexo ele já não é tão complexo assim porque a gente tem todas as informações necessárias para abordar esse problema a gente já resolveu os subproblemas de todos os antecessores possíveis do vértice E porque a gente veio resolvendo os subproblemas na ordem patológica do DAG então antes do vértice E a gente considera um de seus antecessores o vértice D ou o vértice B de S até B a gente tem uma distância de 7 mais 2 seria uma distância de 8 considerando B como antecessor e de S até D a gente tem uma distância de 5 mais 1 6 se a gente considerar o vértice D como antecessor de E no caminho mais curto de S até E e de fato essa é a escolha adequada considerar B nos dá um custo de 9 e considerar D nos dá um custo de 6 então a gente tem resolvido o problema de encontrar o caminho mais curto a partir de S até todos os demais vértices aqui pode surgir uma observação bem interessante não necessariamente a gente gostaria de determinar os caminhos mais curtos a partir do vértice da URI a partir do primeiro vértice da ordenação topológica e se a gente quisesse os caminhos mais curtos do vértice A até os demais vértices bom se você quisesse por exemplo os caminhos mais curtos de A até os demais vértices a ordenação topológica também seria de utilidade mas no caso a gente consideraria um sufixo da ordenação topológica observa que os vértices S e C não são atingíveis a partir de A então a gente sabe que a distância de A até os vértices S e C pode ser considerada infinita não existem caminhos que partam de A e cheguem em S e C para os demais vértices a gente aplicaria o mesmo algoritmo então aqui a gente observa essa relação entre os subproblemas e como a ordenação topológica possui propriedades que nos permitem resolvê-los seguindo a sua ordem de forma que quando um subproblema vai ser resolvido aqueles que podem ser utilizados de maneira auxiliar na resolução de um subproblema maior já foram devidamente solucionados e essas respostas são de ajuda na resolução desse subproblema maior então aqui a gente tem a fórmula que vem sendo utilizada quando a gente considera a distância de S até D por exemplo a gente tem dois antecessores a considerar o B e o C a gente vai considerar a menor distância de S até C a menor distância de S até B mais o custo das suas respectivas ligações daí a gente tem o custo da ligação de B até D e o custo da ligação de C até D e aí a menor distância de S até D vai ser dada por essa fórmula em geral o nosso algoritmo consiste em assumir a princípio que todos os vértices tem uma distância infinita ou seja eles não podem ser atingíveis a partir de S não são atingíveis a partir de S e naturalmente o vértice S tem uma distância zero para si mesmo observa que essa distância não pode ser menor que isso afinal não existem ciclos no DAC e mesmo que houvesse seria necessário haver um ciclo negativo um ciclo de soma de pesos negativo envolvendo o S para que isso não seja verdade como não há ciclos sequer então a gente tem que a distância de S para S é zero não pode ser menor que zero então a gente vai considerar a resolução dos nossos subproblemas dos nossos problemas dist claro o problema dist para S é trivial pela ausência de ciclos e na ordenação topológica a gente vai considerar os vértices seguindo a sua ordem então quando a gente for calcular a distância de V observa que a gente vai estar considerando todos os vértices U que possuem uma ligação para V como esses vértices U que possuem uma ligação para V eles vêm antes de V na ordenação topológica então a menor distância de S para U já foi contabilizada o problema dist U já foi resolvido e ele pode ser utilizado livremente e aí nós consideramos o comprimento do arco esse L é de length e aí nós consideramos o comprimento do arco que liga U a V então a distância de S até o vértice V é determinada como a distância de S até um dos antecessores de V um vértice U mais o comprimento da ligação de U até V a menor distância de S até V vai ser a expressão dessa forma que tenha o menor valor possível então a gente pode se perguntar qual a complexidade desse algoritmo aparentemente ele executa uma iteração para cada vértice e a gente estaria e a gente estaria tentado a dizer que essa complexidade é O de N multiplicado pela complexidade do corpo desse laço mas isso não é uma forma muito precisa de abordar a complexidade desse algoritmo uma outra forma de abordar a complexidade desse algoritmo é observar que todo arco do DAG é considerado exatamente uma vez afinal a gente poderia determinar a complexidade desse algoritmo no número de somas dessa forma que devem ser realizadas também o número de comparações que devem ser realizadas no total de todas as interações bem dividir as interações por vértices vai nos permitir observar que a cada interação são considerados os arcos que chegam em um certo vértice ou seja é considerado o grau de entrada em um certo vértice o custo dessa expressão está em função do grau de entrada do vértice v observa no entanto que todo arco chega em algum vértice daí todo arco é arco de entrada em algum vértice o custo total de todas essas expressões de todas as expressões dessa forma uma para cada interação vai se igualar vai ser proporcional ao número de arcos do DAG e portanto apesar de ser possível fazer uma análise em termos do número de interações essencialmente uma para cada vértice a grosso modo e considerar que o custo de cada uma dessas expressões está em função do grau de entrada de cada vértice é mais direto observar que cada arco é considerado uma única vez como a gente observa que cada arco é considerado uma única vez a gente sabe que vai existir uma dessas somas e essa soma demanda tempo constante vai existir uma dessas somas para cada arco e vai haver um número de comparações uma comparação para cada arco também dessa forma os custos dessas expressões considerando todas as interações é proporcional ao número de arcos do nosso de grafo então admitindo que o nosso de grafo tenha n vértices e m arcos o custo desse algoritmo pode ser visto como o de m geralmente m vai ser dominante em relação a n então essa primeira linha que tem custo o de n geralmente vai ser dominada por esse laço esse laço tem custo o de m essa linha tem custo o de n e isso tem custo o de 1 geralmente esse algoritmo vai ter um custo o de m no entanto a maneira mais formal de falar do custo desse algoritmo é o do max entre m e n costuma ser m pois bem esse é o algoritmo da aula de hoje é mais um algoritmo de programação dinâmica no entanto ele abre uma série de algoritmos para problemas de caminhos em grafos a gente continua na próxima aula tratando de problemas dessa mesma natureza até lá e o o e e o